Hoje, tenho algo muito especial para vocês. Vamos mergulhar em um mundo de segredos ocultos, conhecimentos antigos e realidades que desafiam nossa compreensão. Então, prepare-se, porque você vai aprender coisas que vão mudar sua percepção do mundo. E o mais interessante está por vir. O segredo da realidade. Seja bem-vindo ao O Poder Sem Limites, onde desvendamos os mistérios mais profundos da nossa realidade. Matrix, maçonaria e muito mais. Você já se perguntou se a realidade que você conhece é apenas uma ilusão? Já imaginou que existem segredos guardados a sete chaves por sociedades antigas que podem te ajudar a transcender essa realidade? Hoje, vamos explorar como a maleabilidade da realidade, os segredos da maçonaria, os ensinamentos gnósticos e a geometria sagrada se conectam. Agora vou te falar algo super interessante. Preste atenção. Você está preparado? Vamos juntos descobrir o que se esconde por trás da Matrix e como você pode, literalmente, dobrar a colher e transcender essa realidade. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou te mostrar algo que pode transformar a sua vida. A maleabilidade da realidade. Não tente dobrar a colher. Isso é impossível. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. Não há colher. Essa icônica cena de Matrix é muito mais do que um espetáculo visual. É uma metáfora poderosa sobre a flexibilidade da nossa realidade. Textos antigos e conhecimentos sagrados sugerem que o mundo externo é um reflexo direto do nosso estado interno. Isso mesmo. Como dentro, assim fora. Mas o que isso realmente significa? Desde tempos imemoriais, filosofias esotéricas como o hermetismo egípcio nos ensinam que podemos alterar nossa realidade externa ao mudar nossa consciência. Isso é um segredo poderoso, mantido fora do alcance das massas para manter o controle sobre elas. Tome a pílula vermelha e descubra até onde vai a toca do coelho. Porque neste vídeo, vou te mostrar como a Matrix é composta e como você pode dobrar a colher e transcender ela. A Matrix e o controle da realidade. A Matrix, popularizada pelo filme, fala de uma realidade simulada que serve para distrair e controlar as multidões. Mas além da tela, há uma intuição crescente de que há mais no nosso mundo do que aparenta. Quem controla essa narrativa? Quem detém esse conhecimento? É reservado para uma elite ou está disponível para todos? Estudiosos acreditam que esse conhecimento é suprimido para manter as massas no escuro. Sua consciência tem inimigos, aqueles que preferem que você acredite apenas no que vê na superfície. Mas você está aqui para ir mais fundo, não é? E vou te ajudar a fazer isso. Vamos explorar como a maçonaria uma fraternidade imersa em segredos e rituais pode nos oferecer pistas para entender e controlar a Matrix. A maçonaria é uma das fraternidades mais enigmáticas e misteriosas do mundo. Com seus rituais cerimoniais, apertos de mãos secretos e símbolos ornamentados, ela sempre fascinou e intrigou as pessoas. Mas, além desses aspectos superficiais, existe uma conexão mais profunda que liga essa ordem antiga ao tecido da nossa realidade moderna, similar à Matrix. O piso quadriculado maçônico. Vamos começar com o piso quadriculado maçônico, um símbolo de dualidade que representa forças opostas, como luz e sombra, positivo e negativo, zero e um. Essa natureza binária lembra estranhamente o código digital, as sequências binárias que formam a base dos programas de computador. A dualidade celebrada pelos maçons pode ser uma referência a uma matriz binária que governa a nossa existência. As colunas gêmeas Jaquim e Boaz. Nos templos maçônicos, erguidas altas, estão as colunas gêmeas Jaquim e Boaz. Elas não são apenas símbolos arquitetônicos, mas talvez portais que marcam a transição entre o que acreditamos ser real e a ilusão subjacente. Se essas colunas realmente representam portais, para quais reinos elas conduzem? Essa é uma compreensão mais profunda e verdadeira da nossa existência que poucos ousam explorar. O compasso e o esquadro. Outro símbolo maçônico conhecido é o compasso e o esquadro, destacando um foco na geometria e na matemática. Nos últimos anos, cientistas e matemáticos têm proposto que nosso universo, nossa realidade, pode ser fundamentada em geometria sagrada e códigos. Mas por que essa antiga ordem teria acesso a tais conhecimentos revolucionários? É mera coincidência? Ou talvez eles saibam algo mais? A busca maçônica por conhecimento. A busca incansável dos maçons por conhecimento e luz começa a aparecer menos como um aperfeiçoamento moral e mais como uma busca para entender, e talvez até controlar, os códigos fundamentais da nossa existência. Em uma era de avanços digitais, onde as linhas entre realidade e simulação se confundem, os símbolos e rituais da maçonaria aparecem menos arcaicos e mais como mensagens codificadas para decifrar a matrix. Gnosticismo e a natureza da realidade Os textos gnósticos antigos oferecem uma visão desafiadora sobre a nossa realidade. Eles descrevem nossa existência como uma prisão material criada pelo Demiurgo, um deus inferior intoxicado por seu próprio poder. Esse Demiurgo forjou um mundo, uma imitação dos reinos superiores, para prender as almas na materialidade e na ignorância. O conceito de Demiurgo. No coração desse confinamento está o Demiurgo, uma entidade que nos cega para a verdadeira realidade. Os gnósticos postulavam que o mundo como o conhecemos não é o ápice da criação, mas uma simulação defeituosa criada pelo Demiurgo. Isso soa familiar? Pense nas realidades virtuais de hoje ou nos mundos simulados em videogames, onde seres ou avatares existem inconscientes do mundo maior, além da tela. A centelha divina O mais cativante é a afirmação gnóstica de que a humanidade possui uma centelha divina, um pedaço de uma realidade superior. Esta centelha, presa dentro de nossos corpos corpóreos pelo Demiurgo, é nossa passagem para fora dessa matrix enganosa. Mas o Demiurgo, com seu exército de arcontes, guarda esse segredo ferozmente, tecendo ilusões para nos manter distraídos do nosso poder interior. O caminho gnóstico O caminho gnóstico é um de conhecimento, de gnose. Apenas ao reconhecer os enganos do Demiurgo e buscar o conhecimento interior, podemos esperar ascender além deste reino falho. É uma jornada de despertar, de perceber que muito do que aceitamos como realidade pode ser apenas sombras na parede de uma caverna. Isso que te falei atiça sua curiosidade, não é? Então, continue comigo, porque agora vamos explorar a geometria sagrada. Geometria sagrada e o tecido da realidade. A geometria sagrada, presente em muitas culturas antigas, revela padrões fundamentais que podem estar no coração da nossa realidade. Esses padrões não são apenas decorativos, eles contêm mistérios mais profundos sobre a estrutura do cosmos, o círculo e o número pi. Comecemos com a forma mais simples, o círculo. Em muitas culturas, ele simboliza unidade, infinito e o cosmos. Além de sua ressonância simbólica, suas propriedades matemáticas revelam mistérios mais profundos. Considere o número irracional pi, a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Este número infinitamente não repetitivo parece fundamental para a nossa realidade, mas escapa à compreensão completa. A sequência de Fibonacci. Agora, exploremos a sequência de Fibonacci, uma série onde cada número é a soma dos dois precedentes. Essa sequência emerge em toda parte, desde as espirais das galáxias até o padrão das folhas nas plantas. Sua razão áurea associada frequentemente é usada na arte e na arquitetura, oferecendo uma estética divina, um padrão, a flor da vida. A flor da vida, um padrão de círculos repetidos, leva à criação da semente da vida e da árvore da vida. Ela foi encontrada, gravada em estruturas antigas em todo o mundo. É como se civilizações separadas por oceanos e tempo tivessem acessado um conhecimento universal, um código em comum. Esses padrões geométricos sugerem uma grade fundamental sobre a qual nossa realidade é construída. Os sólidos platônicos Os sólidos platônicos tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro são as formas básicas que constroem nosso mundo físico. Segundo a filosofia grega antiga, sua presença desde estruturas moleculares até formações cósmicas apoia a ideia de que o universo pode essencialmente ser uma construção projetada com base em princípios geométricos específicos. A marginalização acadêmica No entanto, o meio acadêmico frequentemente marginaliza esses conceitos. É devido à sua natureza restrita ou a um esforço concentrado para manter as massas inconscientes do design inerente à nossa realidade? Afinal, reconhecer tais padrões poderia capacitar indivíduos a interagir com e talvez até manipular a matrix em que residem. A influência da geometria sagrada A geometria sagrada fornece ferramentas para essa interação. Estruturas antigas, como as pirâmides de Gizé ou as linhas de Nazca, podem ter sido projetadas como condutores ou amplificadores de energia cósmica, aproveitando o poder dos padrões geométricos para influenciar a realidade. Ao decodificar essa linguagem geométrica, não estamos apenas desvendando o tecido de nosso mundo externo, mas desbloqueando caminhos internos, conectando-nos a uma grade universal de conhecimento e existência. E isso é só o começo, porque agora vamos mergulhar na alquimia e como ela pode nos ajudar a manipular e até escapar da matrix. A alquimia e a transformação interior A alquimia, muitas vezes considerada a precursora da química moderna, mergulha muito mais fundo do que apenas a transformação de metais básicos em ouro. No seu cerne, é uma jornada espiritual de refinamento da alma, uma ciência secreta que oferece insights sobre a transformação dos mundos interno e externo. A pedra filosofal O objetivo principal da alquimia não é o ouro físico, mas a pedra filosofal, uma substância ilusória que supostamente concede vida eterna, cura doenças e transforma qualquer metal em ouro puro. Em um nível mais profundo, a pedra simboliza o eu aperfeiçoado, o ouro da sabedoria interior. No contexto da matrix, pode-se especular que alcançar esse estado de ser permitiria a uma pessoa manipular ou até mesmo transcender a realidade simulada. Imagens alegóricas Grande parte da literatura alquímica está codificada com imagens alegóricas, desde dragões até fênix, a leões devorando o sol. Essas não são meras ilustrações fantasiosas, mas instruções codificadas. Traduzindo para nossa compreensão moderna da matrix, os dragões poderiam ser simbólicos dos guardiões do sistema e o leão devorando o sol poderia ensinar sobre a consumação ou integração de dados brutos para transformar a realidade de alguém. Solve et coágula. Considere o processo de solve et coágula, dissolver e coagular na alquimia. Isso significa decompor substâncias à sua forma mais básica e depois reconstruí-las. Esse é um processo interior de ressignificação de crenças e também o processo de desconstruir a realidade percebida, identificando seus componentes básicos e depois remodelando-os. Ao dominar esse princípio alquímico, alguém poderia hackear a matrix, dissolvendo as narrativas falsas e construindo uma realidade mais alinhada com verdades mais profundas. O segredo e a proteção do conhecimento alquímico. O segredo que envolve a alquimia não se deve apenas à perseguição de seus praticantes, mas também para salvaguardar esses métodos transformadores poderosos. Assim como a matrix tem seus guardiões, o mundo da alquimia também assegurava que conhecimentos profundos fossem acessados apenas pelos dignos. Descobertas em física quântica sugerindo a possibilidade de transmutar elementos em nível atômico ecoam as aspirações alquímicas. No entanto, a questão mais profunda permanece. Os antigos alquimistas estavam insinuando essas realidades quânticas milênios atrás? eles tinham acesso a segredos do universo que a ciência convencional está apenas redescobrindo agora? A maestria interior e a realidade externa. Ao traçar paralelos entre transmutações alquímicas e a realidade fluida da matrix, uma revelação profunda surge. A maestria sobre o mundo interior pode oferecer controle sobre o exterior. A alquimia, portanto, é mais do que uma arte esotérica. Ela serve como um livro-guia revelando caminhos ocultos e técnicas para manipular e até escapar dos limites da matrix. A interseção entre ciência e espiritualidade. A dança entre ciência e espiritualidade sempre foi intrincada e complexa, mas à medida que desvendamos as camadas de nossa compreensão, estamos descobrindo que as duas podem não ser tão diferentes. Um exemplo principal é o entrelaçamento quântico e o antigo conceito dos registros akáshicos. Entrelaçamento quântico. O entrelaçamento quântico, um fenômeno que Einstein se referiu como ação fantasmagórica à distância, desafia a lógica convencional. Quando partículas se entrelaçam, o estado de uma partícula afeta instantaneamente o estado da outra, não importando a distância entre elas. Isso sugere uma conectividade subjacente no tecido da existência, uma teia interligada que nos une a todos. Registros akáshicos. Contraste isso com os registros akáshicos, um conceito encontrado na teosofia e antroposofia. Acredita-se que seja um compêndio de todo o conhecimento humano, um registro de cada pensamento, palavra e ação existente em um plano não físico de existência. Representa a ideia de que todo o conhecimento está interconectado, armazenado em um banco de dados cósmico, acessível por aqueles que sabem como acessá-lo. Convergência de conceitos. À primeira vista, esses dois conceitos podem parecer não relacionados, mas mergulhe mais fundo e surgem paralelos. Se partículas separadas por vastas distâncias podem se comunicar instantaneamente, toda a existência está interconectada. Pode haver uma explicação quântica para os registros akáshicos, uma memória genética com informações armazenadas não apenas no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo, mas no próprio tecido do universo. Textos védicos e geometria sagrada. Textos védicos antigos revelam isso em paralelo. Akasha, em sânscrito, é a base e a essência de todas as coisas no mundo material. É descrito como contendo as informações de cada alma e sua jornada. Descobertas recentes no campo da holografia e da mecânica quântica sugerem que o universo em sua essência pode funcionar como um vasto holograma onde cada parte contém o todo. O poder do conhecimento oculto. Essas ideias não são bem-vindas em todos os lugares. o poder de tal conhecimento se aproveitado pode mudar paradigmas e desafiar estruturas estabelecidas. Historicamente, grupos esotéricos e escolas de mistério guardavam esses conceitos, não por mero elitismo, mas para garantir que os buscadores estivessem preparados para suas implicações. Estamos em um ponto da evolução humana onde é preciso tornar-se consciente. O potencial para a humanidade se escolhermos explorar essas conexões é ilimitado. O entrelaçamento quântico e os registros akáshicos nos convidam a expandir nossa compreensão, a reconhecer que abaixo da superfície reside um reino de interconectividade cósmica. Para os buscadores, a mensagem é clara. Nossa existência é parte de uma grandiosa tapeçaria onde a sabedoria antiga e as descobertas modernas convergem, guiando-nos em direção à realização de nosso verdadeiro potencial. Ao concluirmos esta exploração, torna-se evidente que a realidade que percebemos é apenas uma fração do cosmos infinito. A tapeçaria intricada da existência, tecida com fios de crença, conhecimento e mistério, revela um quadro maior quando ousamos ampliar a visão. A Matrix, por mais intricada e confusa que possa parecer, serve tanto como um playground quanto uma escola. Em nossa jornada, desenterramos segredos antigos, confrontamos crenças doutrinadas e mexemos nos mistérios de ponta da ciência e da espiritualidade. Mas cada revelação, cada pedaço de conhecimento ganho, serve a um propósito singular. Nos empoderar, nos despertar para nosso verdadeiro eu e nos lembrar de nossa interconexão nessa grande dança da existência. Lembre-se de que, embora a Matrix possa ser vasta e complexa, ela não é intransponível. As chaves para a compreensão e a navegação estão dentro de nós. À medida que continuamos nossa jornada, que o façamos com um coração aberto e uma mente curiosa, sempre vigilantes, sempre questionando, sempre expandindo. Pois na busca pelo conhecimento e pela autoconsciência, não apenas decodificamos a Matrix, mas também encontramos nosso verdadeiro lugar dentro dela. Então, se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários e juntos vamos desvendar os mistérios da nossa existência. E lembre-se, a jornada está apenas começando. Fique atento para mais revelações incríveis aqui no O Poder Sem Limites. Você está preparado? E aí E aí Obrigado.